Boa noite, a paz do senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, você católico, espírita e de todo credo religioso, você de São Paulo, do Brasil e do mundo, você que está aí em outro continente, na Europa, na América, na Ásia, no Oriente, no Ocidente, nos quatro cantos do mundo, sejam bem-vindos, amém? Hoje nós vamos fazer a leitura do salmo do capítulo noventa e um, é a oração do grande livramento, salmo do capítulo noventa e um, a paz do senhor irmã Ingrid, a paz do senhor Annalisa Medeiros, a paz do senhor Denise Peralta, a paz do senhor Roseli Moreira, amém? A irmã Roseli aqui de São Paulo, perto do ABC, de Adema, Danilo Lima, que é a irmã Maria, a paz do senhor Jesus, Daiane Gomes, a paz do senhor Jesus. Cheguei agora há pouco ali de um culto abençoado, a qual ali recebi o convite para ministrar a palavra de Deus e foi uma bênção pela sua bondade e misericórdia, Deus falou ao coração do homem e ele deu esse salmo ao meu coração para transmitir para a sua vida, né? É a oração do grande livramento nessa noite. A paz do senhor Juarez do nascimento, ô glória. Vamos ver? Você que tem a Bíblia, acompanha a leitura, você que sabe o salmo noventa e um de cor e salteado, leia comigo aí, amém? A irmã Roseli também foi no culto aí abençoado, ô glória. Diz assim a palavra do senhor, senhor, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente descansará, direi do senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegarás a ti, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó senhor, és o meu refúgio. No altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei, coloei um retiro alto porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com loucuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Paz do senhor Marina Leite, paz do senhor Elineide Borges. Fizemos aí a leitura do salmo do capítulo noventa e um. Elisângela Oliveira, paz do senhor Lídia Batista, paz do senhor. Salmo do capítulo noventa e um. E o salmo, como eu disse aqui ontem, ele é rico em promessas. E por que não dizer também rico em livramentos. Se você observar esse salmo poderoso, um salmo forte. Aleluia. Ele já começa no versículo primeiro. Dizendo da grandeza desse Deus, da habitação dele, da onipotência dele. E o salmista já no versículo dois, já está dizendo que o senhor é o seu refúgio, o senhor é a sua fortaleza. Por ele ser o refúgio do salmista e a fortaleza dele, o Deus que lhe dá força, o Deus que lhe dá refúgio. Ele está dizendo que ele vai confiar nesse Deus. E o versículo três, então, ele já começa expressando que ele nos livrará do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa. O salmista, no versículo três, em sua oração, ele começa a expressar que esse Deus, quando nós se refugiamos nele, ele nos fortalece, ele nos livra de todo laço. Sim, ele quebra o laço. Além dele quebrar o laço, ele quebra o arco, a lança, o cavalo e o cavaleiro. Ele nos livra de toda a pestinência. Oh, glória a Deus. O versículo quatro, Ele está trazendo a proteção de Deus, dizendo, ele te cobrirá com as suas pernas e debaixo das suas asas te confiarás. É um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, debaixo das suas asas. Nós temos que confiar nele, diz o salmista. A verdade dele, a sua verdade, qual é a verdade de Deus? A palavra dele. A palavra é a verdade. Jesus, ele disse, eu sou o santo e verdadeiro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Então, essa palavra também é um escudo. A fé é um escudo. Você lê a palavra em Efésios, capítulo seis, o apóstolo Paulo mencionando o escudo da fé. Então, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a fé Oh, glória. Quando nós estamos confiando, quando nós estamos debaixo de suas asas, quando nós estamos com fé nele, ele também nos livra do terror da noite e da seta que voa de dias. Porque está escrito, não terás medo, você não vai temer o terror da noite e a seta que voa de dias. Quando você aceita Jesus, o Senhor te abre os olhos espirituais, ele tira as escamas dos seus olhos, você começa a entender um pouco mais desse mundo espiritual e você começa também a ser um pouco mais sensível a esse mundo espiritual. Você começa a ter experiências com Deus que outra hora, quando você ainda não era convertido, você não tinha. Você começa a receber um discernimento de Deus. porque quando nós passamos para o outro lado do Jordão, quando nós atravessamos o Jordão, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, aí que o inimigo fica muito mais furioso porque ele sabe que perdeu, ele sabe que te perdeu para esse Deus, mas mesmo assim ele continua investindo para tentar te tirar você da presença do Pai e muitas vezes em sua covardia ele vem com seus ataques noturnos, o momento em que você está cansado, querendo descansar, querendo dormir, o seu corpo já está fragilizado porque ele precisa do descanso, é onde muitas vezes ele quer atacar através do terror noturno, é onde o crente ele usa a palavra de Deus como escuto, aleluia, e a primeira coisa que vem na mente dele uma das primeiras coisas é o salmo 91 no pensamento ele já começa a clamar aquele que habita eu já tive experiência de ataques no sono de não sentir não é nem de sentir é não de poder se mover parece que tem algo te segurando nas mãos no pé na boca pra você não clamar e aí você no seu pensamento você fala com Deus quando você não se lembra do salmo 91 você clama no pensamento o sangue de Jesus tem poder quando não é o sangue de Jesus tem poder é aquele que habita e muitas vezes você começa na sua mente a orar o salmo 91 e aquela opressão aquela presença aquela visitação noturna do inimigo aquele terror noturno bate retirada porque ele não suporta o poder da palavra e o poder do sangue de Jesus alabacalassurikim naya o glória então é ele que nos livra irmãos e ele vai continuar nos livrando do terror noturno e da seta que foi de dia ó nem da peste que ande na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia então ele nos livra dessas pestes dessas doenças que vem pelo mundo obscuro tem enfermidades que são espiritual o médico não encontra porque ela vem das trevas a mortandade ele te livra também da mortandade e ele diz mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita continua o salmo trazendo promessa de livramento e quantos livramentos irmãos ele tem nos dado ele menciona novamente aqui no versículo nove porque tu ó senhor és o meu refúgio nós estamos se refugiando nele no altíssimo fizeste a tua habitação o senhor é o nosso refúgio nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenta aí ele diz assim porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos então ele dá ordem aos anjos para nos guardar porque não dizer para dar livramentos sim ele está guardando te livrando de todo o mal ele te sustenta nas suas mãos para que não tropece com teu pé e pega é o que eu comentei aqui no começo do salvo o inimigo ele tenta de todas as formas tirar o cristão da presença do senhor porque ele sabe que nos perdeu então quando nós passamos a ser cristão nós passamos a ter uma sensibilidade espiritual que outra hora nós não tínhamos nós temos uma percepção de perceber rapidamente que é o inimigo antigamente as pessoas falavam e hoje ela fala com afronta com brasfêmias com palavras para te ferir e você consegue discernir que é o inimigo usando a pessoa para te atacar com palavras mas outra hora nós não tínhamos esse entendimento hoje você tem e aí no finalzinho do salmo vem dizendo aqui que ele pisará o leão a cobra calcará os pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também também eu livrarei coloei um retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará a promessa dele aí e eu lhe responderei ele tem promessas ricamente nesse salmo estarei com ele na angústia olha ele prometeu ele prometeu estar conosco irmãos dela o retirarei e o glorificarei quando você está angustiado você acha que você está sozinho ele está contigo do teu lado nesses momentos de angústia e quando ele acha que é o tempo e o momento ele te tira da angústia e fataloei com longuras de dias ele mostrarei a minha salvação e no final ele vai fazer uma promessa de conceder para os seus filhos longuras de dias vai viver mútuo vai ser farto com longuras de dias ele mostrarei ele mostrarei a minha salvação essa palavra são para os salvos ele vai mostrar a salvação são para os salvos oh glória oh glória na realidade a palavra está aí para todos mas a salvação é para aqueles que perseverarem até o fim como diz a bíblia seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida eterna oh glória então só foi só uma pincelada nesse salmo mas se nós formos meditar nele você vai tirar muitas promessas dele muitos livramentos nós vamos orar aqui a oração do grande livramento livramento das enfermidades livramentos de morte livramentos de assalto livramentos do laço do prato o inimigo põe os seus pratos prepara os seus laços mas o senhor também ele nos livra de cair nos laços de cair nos pratos vamos clamar a esse Deus ele te livra meu irmão ele te livra minha irmã oh glória o espírito santo vamos orar cristiano quantos livramentos o senhor nos deu ontem eu contei aqui quando na minha juventude eu aceitei a Jesus aí com 26 anos ainda novo 26 anos é novo ainda mas muitos dos meus amigos muitos deles não chegou nem a 30 anos e muitos que diziam que eu não ia chegar também o senhor me guardou me livrou porque ele tinha um propósito um propósito de me libertar de me transformar eu aceitei e ele fez uma obra pela sua infinita misericórdia e você que ora aí pelo seu filho pela sua filha pelo seu esposo pela sua esposa continua perseverando continua confiando porque se ele é prometeu ele é fiel para cumprir ele liberta irmão ele transforma eu não preciso aqui nada contra cada um cada um não precisa aqui ficar falando na gíria não isso era foi coisa do meu passado mas se a gente quiser conversar com a pessoa do mundo a gente sabe conversar mas verdadeiramente nós estamos libertos transformado pela glória do senhor vamos orar meu irmão para você receber o dom da frota e tocar na congregação ontem eu contei aqui ontem eu contei aqui o testemunho na minha rua aqui tem uma congregação cristã do Brasil a minha vaga da congregação aí o senhor tocou no meu coração aqui tocou não na verdade o espírito de Deus que revelou para mim eu sentado aqui pensando onde eu vou hoje qual igreja que eu vou e Deus falou comigo vai na congregação aí eu falei para minha esposa falei olha Mari o senhor está mandando nós ir lá na congregação e eu precisava de uma palavra levei minha filha e a palavra que Deus trouxe foi o salmo do capítulo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará e a minha menina Isabela ali glorificava dava aleluia dava glória dava aleluia né e ali os irmãos ficaram olhando para ela porque toda domina domina denominação tem aquelas que é mais mais fervorosa e aquela que é menos fervorosa e essa que eu fui ela é menos fervorosa mas Deus está na menos fervorosa e está na mais fervorosa tem uma ali que o céu se abre aqui em São Paulo ali no bairro dos Pimenta os irmãos falam em linguagens em língua dos anjos são tomados pela graça pelo poder ali no movimento e tem outras que é mais calma mas Deus trabalha em todas elas e de todas as formas vou orar por você meu irmão aí que quer o dom da frauta pra que Deus te visita aí através dos anjos o senhor te conceda aí né que nem eu falei ontem aqui Deus me usa no fervor me usa aqui né de uma forma Deus usa outras pessoas na calma na tranquilidade com a voz bem conversando e Deus não quando a gente começa a orar muda tem que continuar perseverando né meu irmão tem que continuar perseverando tem gente que já nasce até com o dom né tem gente que já nasce com o dom tem gente que tem um dom tão já tão grande assim na vida dele que ele pega os instrumentos ele toca todos os instrumentos mas vamos orar vamos perseverar né meu irmão vamos orar aqui tem gente já pedindo aqui a oração do livramento a oração do livramento vamos orar vamos falar com Deus às vezes você escreve o comentário aqui mas pra mim depois sobe né às vezes eu tento trazer ele de volta aqui mas dá um trabalhão aqui com esse mouse aqui pra poder trazer novamente vamos orar então medite aí no salmo 91 ele é um salmo rico em promessas e livramentos promessas de livramento e outras e outras promessas também amém senhor meu Deus e meu pai nesse momento estamos aqui meu Deus na tua presença te cramando te cramando meu Deus ó papai hoje aleluia o mundo comemora a páscoa meu Deus da glória e o verdadeiro sentimento desta páscoa meu pai é de saber que o senhor deu a sua vida por nós pecadores na cruz do calvário como cordeiro mútuo e zabita que como cordeiro mútuo foi levado ao matadouro o senhor foi para o matadouro calado meu pai o senhor foi para o golpe da tá meu Deus perseguido pelos seus inimigos desprezados pelos romano humilhado até mesmo pelo seu povo alabacandarabá o senhor foi meu pai aleluia glória o senhor castigado mas a bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ti e quando meu pai colocaram o senhor na cruz colocaram uma prata sobre a sua cabeça escrito o rei dos judeus e os judeus agora contendendo com os romanos não queria que estivesse aleluia aquele aquelas palavras sobre a prata não queria aceitar ele como rei aleluia um rei que agora estava sendo morto aleluia como um criminoso porque só ia pra cruz quem havia cometido um crime aleluia mas pilatos lavou as suas mãos dizendo eu não tenho culpa neste sangue inocente porque quem o crucificou foi o cinédeo foi os fariseus foi o sábio dos cercos aleluia eles gritavam aleluia crucifica e solte barrabatas soltaram barrabatas um ladrão aleluia no lugar de jesus mas jesus deu a vida por mim por você pecador e a bíblia vai dizer que pelas suas pisadutas fomos sarato ele é o rei dos erros ele é o rei meu é o rei é o teu rei ele é o rei dos judeus os judeus querem que eu estou no querer que o pilato falou que foi escrito está escrito e foi colocada a prata alabacalassurikminapia jesus cristo de nazaré o rei dos judeus alabá e abuquinébio combinar colocar uma coroa de espinho sobre ele ou aleluia ter que a buquinaga e a sederamá e abuquinébio combinar porque a sua coroa aqui na terra foi sofrimento obiabuquinagá e abuquinébio combinar o glória de calaço e acébio oh papai trabalha nessa noite aqui senhor no meio do teu povo trabalha aqui no meio da tua igreja meu senhor socorre aqueles que estão cramando, que estão te buscando, que estão te pedindo, ó Deus, tem pessoas aqui em feio, pra paz do senhor Gilson Moura, por assim, meu irmão, espírito de Deus, vai colocando por terra fúbia do inimigo, meu pai, contra a vida do Gilson Moura, meu pai, alabacandará, foi por terra as perseguições na vida espiritual, ó, foi por terra, ah, meu pai, o mal, põe por terra a seta, põe por terra os pratos, os laços, os embaraços, abre as portas no caminho do meu irmão, meu pai, é biabu, que nervo, fominávio, se tem alguma enfermidade na vida dele, meu pai, vai curando o teu filho, dê vitória a ele, meu pai, decalamaná, cobre ele com teu sangue, cobre ele com as tuas asas, as deu livramento, livra ele dos pratos, da cilada, do inimigo, meu pai, em nome de Jesus, a lá, minha mãe, abu, que nervo, é minha mãe, tu, terra, calabra, candará, abu, que nervo, e a saia, ele é poderoso, irmão Luzi, ele é poderoso, minha irmã, ele é o deus da misericórdia, irmã Sibira, o glória, o rei da glória, ele é maravilhoso, sim, minha irmã, visita a gente, meu pai, que está, senhor, com dor no peito, dor na barriga, vai curando ela, libertando, cobrindo com teu sangue, carmesim, a lá, minha bata, saio, visita, meu pai, a Léo Silva, meu pai, que está enfermo, está doente, toca nela, ontem ela estava no hospital, meu pai, a noite, enviou teu anjo da cura divina, meu Deus, vai curando, libertando, do sarendo, põe a mão na tua enfermidade, aí, agora, alabacalassurikiminá, põe a mão aí, na tua enfermidade, aleluia, manda ela em bó, 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 ó Espírito Santo da verdade, ó Deus da glória, onde foi falado aqui sobre o salto do capítulo 91, dos livramentos, aleluia, é ele que nos livra, meu amado, é ele que nos guarda, é ele que nos protege, ele é o livramento na família, ele é o livramento na tua vida, vai livrando os teus filhos agora, meu pai, aleluia, da seta do inimigo, vai curando das enfermidades, toca na cabeça, toca agora no pescoço, toca agora, meu pai, nas costas, toca agora na coluna, toca agora nos índices, meu pai, vai tocando no pé, na mão, no braço, vai tocando no corpo, vai tocando nos óculos, vai curando, libertando em nome de Jesus, que eu sou Nazareno. Alá minha mãe, a séria, alá minha boca e nervio, monte, calamanto, terra, calaçúvia, Espírito Santo da verdade, a libertando mesmo destas enfermidades, destas dores, meu pai, quem tem pressão alta, pressão baixa, que tem problema de hipertensão, meu pai, ou glória vai por ele, meu pai, nome de Jesus, vai visitando essa pessoa que tem problema circulatório, meu pai vai libertando, entra nesse vaso sanguíneo, meu pai vai dando a culpa, a libertação, vai operando o milagre, meu pai, ó Deus, poderoso, maravilhoso, glorioso, fiel e verdadeiro na batalha, vai ser meu pai, culpa agora, meu Deus, essa enfermidade no estômago, no exôpago, no pâncreas, vai embora agora, será toda a queimação, vai embora no nome de Jesus, aleluia, ó Espírito de Deus, ó Espírito Santo, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, pagos, alabiabaça, o glória, o rei da glória, ó meu dedo, os da glória, vai operando papai, por irmã civil, meu pai, cura ela das infelidenses, cobre ela com teu sangue de vitória, de livramento, visita esses jovens, meu pai que pensou em tirar a própria vida, em suicídio, em sem suicidar, esse óbvio meu pai que quer aleluia aleluia tirar a própria vida meu pai liberta ele repreendo o espírito da morte meu pai cobre ele com teu sangue mil cairão ao teu lado e 10 mil a tua direita livra ele e meu pai da morte de calamana alabiabuquina eu visitei ele de bote de meu pai quebra a barreira buraco e o impedimento de livramento a ela cobre ela com teu sangue carbezinho papá vai curando essa pessoa que tá com dor na garganta dor no ouvido tá com problema alérgico na pé e vai curando libertando o sarango para a glória do teu nome ó meu Deus da glória meu Deus da glória visite o Juarez meu pai aleluia pelo filho dele o Isaac meu Deus alabiama e abuquina naga suriquiminária arabacandará é mulher né abençoa o Isaac dela meu pai devitoria de livramento fecha a boca do leão ó Espírito de Deus visite o Josemar meu pai quebra a barreira buraco impedimento de vitória e da livramento cobre ele com teu sangue carbezinho senhor ó Deus da glória e a glória e a glória se Deus me passa algo aí eu te entrego tá bom meu irmão alabiabuquina e vai trabalhando meu Deus vai trabalhando vai trabalhando vai trabalhando e livramento aí meu pai para os filhos da irmã sepina vai curando das enfermidades meu pai vai colocando agora nos pulmões tirando meu pai assim senhor a convite a trombose aleluia meu pai a tuberculose vai visitando agora tirando meu Deus aleluia aleluia a bronquite a bronquite a penamonite vai curando libertando o sarango meu pai vai visitando no coração essa pessoa que tem problema do coração cura ela liberta ela de vitória ela meu pai deu o livramento ó Espírito de Deus visita a Juliana meu pai a esposa do Fernando quebra a barreira buraco impedimento cobre ela com teu sangue faça um milagre na vida dela meu pai coloca no coração dela o desejo de te buscar e te servir meu pai guarda ela do homem sanguinário do homem assassino das enfermidades e vai dando vitória tua filha meu pai no nome de Jesus aleluia boa noite irmão sério o grau é o rei da própria o grau é o Deus todo poderoso ó Deus de Abraão de Isaac e de Jacó vai curando as enfermidades no coração de meu pai aleluia que está seu no sangue na pele e nos ossos meu Deus visita agora meu pai no nome de Jesus e essa pessoa que tem anemia que tem hepatite que tem sim meu pai meningite que tem diabetes vai curando libertando o sarango em nome de Jesus essa pessoa que tem mioma tem módulo tem cisto tem pedra nos rins tem pedra na vesícula tem meu pai aí senhor alabate assalho do candará de uma hernia tem um câncer um tumor meu pai vai embora câncer vai embora vai embora vai embora vai embora câncer de pé e câncer nos óculos câncer no pulmão no fígado no pâncreas aleluia vai embora câncer vai embora câncer da cabeça miopa agora agora meu pai visita aleluia os módulo vai desaparecer cura o câncer de próstata meu pai o câncer no útero meu Deus vai libertando por ele do livrando dando a vitória vai dando livramento dessas doenças meu pai libra 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 meu pai este óbvio esta mulher mulher esta família cobre com teu sangue carvesi meu pai visita as pessoas que estão hospitalizadas nos hospitais na cti na uti meu pai libra da morte vai dando livramento vai soltando da uti meu pai vai dando alta vai dando a culpa vai dando a libertação vai fazendo milagre tu és o Deus todo poderoso do meu meu pai é ó maravilhoso deus alabia maia buquiner de assar e o rapaz do senhor Márcia Cristina peço oração pela libertação de todos os demônios dos vícios e a quebra da maldição na vida do Aldeci Miguel do nascimento aleluia a sua família também cobre eles o meu pai e família e família do estatus e família edival e também a Siléria ó meu Deus visita o pedido da tua filha liberta da opressão da perseguição e já corrente essas pessoas do vício e da maldição liberta assim meu pai o Aldeci Miguel do nascimento aleluia a sua família também cobre eles com teu sangue liberta Luiz Carlos meu pai a sua família o edival o meu pai aleluia a Siléria meu gaço meu Deus quebra as algebras correntinhas cadeia cobre com teu sangue vai dando um grande livramento dessas pessoas meu pai olha aí meu Deus a Samara que está com um módulo no sério meu pai cura é liberta é a Sara é a derivamento a ela faça o milagre na vida dela ó Deus da glória poderoso misericordioso meu pai vai libertando essas almas que estão aí presa na depressão presa na opressão meu pai tem pessoas que por um motivo ou outro já pensou até tirar a própria vida minha vida meu pai quantas pessoas oprimidas deprimida liberta da opressão da depressão meu pai ó espírito de Deus aleluia vai trabalhando guerreando fazendo ó para fazer no milagre meu pai ó meu Deus é que os maravilhoso a minha a minha filha faz três meses que está fazendo o curso preparatório para ser chamada para uma empresa e ainda não foi chamada mas ela tá fazendo o curso ainda né irmã eu acredito que no momento que ela acabar o curso aí ela vai ser chamada né vamos orar por ela visita meu pai a Aninha que tá fazendo esse curso preparatório abrir essa porta para ela meu Deus Deus faça esse milagre e a vitória ela meu pai conceda essa benção ó Deus poderoso maravilhoso o glorioso alabacalabuque nagasuri que mina e vai fazer nessa hora meu pai visita aí o pedido da missionária cheita a restauração no casamento dos pastores meu pai vai se entra com providência entra com a restauração entra meu pai acalma o vento contrato a tempestade e fecha a boca do leão da vitória para esse casal emprego o espírito da separação abençoe eles meu pai entra com teu poder com a tua própria meu pai ó Espírito Santo alabacalabuque nagasuri alabacalabuque nagasuri olha aí meu pai liberta assim meu Deus o Isaac do autismo meu pai liberta aí que o teu sangue tem poder cura ele transforma ele e faça o milagre na vida dele e a paz do Senhor irmão Fátima ou glória a paz do Senhor aleluia olha irmão Taís aí meu pai cura ela meu Deus faça o milagre faça o milagre na vida aberta vai bom para enfermidade vai bom para doença vai bom para toda a vida de vitória para minha irmã meu pai para agora do teu nome visita meu pai a Jaqueline a Eliana Deus visita Jaqueline Cristina liberta da depressão sim meu pai liberta ela livra ela de todo mal aleluia é a oração do grande livramento meu pai livro teu povo das doenças da opressão da depressão da perseguição da seta do laço do passarinho meu pai vai livrando vai livrando teu filho meu pai dessa doença quebra o laço da enfermidade meu pai a poder no teu sangue a poder no teu sangue meu pai a poder no teu sangue olha aí meu pai o aleluia o Vitor e o Júlio visita Ana Lúcia meu pai quebra a barreira buraco impedimento da minha livramento a ela se tiver enferma vai por ele libertando dando vitória ó Espírito de Deus ó Espírito de Deus ó Espírito de Deus ó Espírito de Deus a lábia buque nerd eu fominário dele minha máfia a lábia buque nerd eu fominense abençoa o pedido da oração da irmã de filho meu pai que pede oração pelo seu marido pelas suas obras pelas suas netas pelos seus netos abre a porta de emprego meu pai aonde não tem porta faço milagre aí meu pai nesta família para a glória de Deus dá o grande livramento meu pai ó Espírito Santo da verdade eu creio meu Deus eu creio eu creio eu creio eu creio eu creio eu creio no Deus do grande livramento meu pai meu pai de calamaná e adivinha sábio dele é mentira o maravilhoso para libertar das almas meu pai que estão oprimida nas drogas na bebida meu pai no crack na cocaína na maconha no narguinho no cigarro são pessoas meu pai pai aleluia que não tem alegria meu Deus são pessoas iludidas pelas drogas meu pai aleluia são pessoas angustiadas meu pai em nome de Jesus liberta ela são pessoas vivendo momentos de terror meu Deus em suas vidas mas porque muitas vezes Jesus ali mas entra numa paranóia fica assustado com tudo e com todos meu pai e muitas vezes no outro dia começa a ver que gastou todo o dinheiro entro em depressão alabia buque na gaçura em quimináia alabia saio derribia manto terra calaçu vai se libertando meu pai para a glória do teu nome meu pai vai embora demônio da bebida do cigarro do crack da cocaína alabia saio ou ao senhor e Zé Vinícius e abençoa aí meu pai o pedido do meu irmão de Vitória ao Vinícius meu pai ó dedos da glória visita Vânia Lúcia quebra a barreira buraco impedimento cobre ela com teu sangue deu livramento fecha a boca do leão meu pai vai operando o milagre aí quebra a corrente meu pai de calamanaia até a labadarabá e a buquiná quebra essa corrente no ladera meu pai é porque o saldo 91 é o saldo do livramento e o senhor tá quebrando corrente aí no teu lar viu minha irmã corrente de maldição o senhor tá quebrando de calamanaia alabia buque nerd e o combinado quebra todas as correntes aqui teu pai de opressão meu Deus de calamanaia alabia buque nerd e o combinado vai bora espírito opressor que oprime os dares que oprime a sua mídia que oprime nos pensamentos que oprime meu Deus colocando muitas vezes a discórdia a incrível da confusão vai bora satanás pega tua bagagem retirada a Bíblia diz que por um caminho que tu vier por sete caminhos tu vai sair ferido visita o meu pai liberta ele cura ele liberta ele transforma ele alabá calabuque nerd e o fome na gaia ser alamante ourica alamante é mandará e a buquiná gaio dele via sábio espírito de dedos aleluia o santo diz aé ó deus temente ó deus glorioso ó deus fiel ó deus verdadeiro ó vai bom Espírito no Zé Pinheiro aí bora demônio da bebida da cachaça dos vídeos aí bora pressão agora para retirar da meu pai aí dando um grande livramento aí meu Deus a labiabá e a boca e nervos e aí trabalhando agora nas vidas conjugal meu pai visita o casamento desse homem dessa mulher meu Deus visita meu pai visita 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 de saúde para a sacra quebra barreira buraco impedimento deu livramento cura ela liberta ela faça o milagre para a glória do teu nome meu Deus aleluia ó Espírito de Deus aleluia 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 ó Rei da glória ó Espírito Santo da verdade eu creio no milagre meu pai eu creio no milagre eu creio nas obras eu creio naquele que é santo que é verdadeiro oraba que a boca e nervos e a lava de origem calamante é que a mandará que a boca e nervos e o fominar Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo joga macumbaria puxaria feitiçaria magica na filha dos casais a qual inimigo quer colocar separação mano repreende a perlim a pomba agita a sete e saque a Maria Mulan a Maria Padilha vai caindo por terra demônio alabaquia sábio da prostituição do adultério do pecado quebra as correntes aqui de maldição meu pai abençoou os casais vai restaurando aí meu pai de calamante oriquiminaia meu pai visita aqui meu Deus minha irmã aleluia a vitória 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 júnior liberta ele meu pai desse mal da estrisofrenia quebra as algeimas corrente as maldições contra a vida do teu filho ele quer meu pai e o senhor é misericordioso é o Deus da compaixão liberta ele desse mal senhor faça um milagre deu grande livramento do teu filho meu pai é o pé e maravilha milagre no nome de Jesus senhor eita a glória alabiabá e a paz do senhor pastor rock aleluia espírito santo visita o pastor rock meu pai que tá lá no hospital com a mãe dele hospitalizada meu pai o pai cura é liberta é até a alta para ela faça um milagre na vida dela outro é o teu nome vai por ele do meu Deus todos aqueles que estão aí juntamente com a dona filometa no senhor hospital meu pai visita os anjos aleluia visita essas almas meu pai viu seus anjos curento libertei do sairento tendo vitória o teu grande livramento aqui pra aula é meu pai restaurando o casamento dela libertando o esposo dela dos demônios coloca as tuas mãos sobre ele e os arcanjo pelejando que ele dando vitória a ele meu pai no nome de Jesus agora é 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 agora para visita aí meu pai calamanto terra calamantura e quiminá e aderebi a seia visita o filho do do pastor rock o Gustavo meu pai liberta o Gustavo quebra as algebras correntas cadeira guarda ele do homem sanguinário do homem assassino guarda ele de todo mal liberta transforma faça uma obra meu pai para a glória do teu nome meu pai visita o jato isso meu pai joga por terra a fúria a barreira buraco impedimento vento contrário tem um grande livramento para o jato isso meu Deus faça uma obra o milagre e dê a vitória ó espírito de Deus vai visitando meu pai visita aí a edilpa Vicente meu pai a vida espiritual institui o casamento dela do Israel da roxelilpa visita aí meu pai quebra a barreira buraco impedimento de vitória desse casamento para a glória do teu nome ó espírito de Deus vai fazendo obras milagres meu pai ó Deus da própria culpa meu pai cura a filma da é minha meu pai vai curando a filma da é minha vai dando livramento vai fechando a boca do leão a lábia buquina vai curando a rosa meu pai cura a rosa liberta a rosa faça o milagre na vida da rosa dê a vitória ó espírito santo o senhor também tem um grande livramento para o povo de Israel meu pai de Calamanária tirando eles da fornalha de ferro e levando eles para o deserto o senhor livrou ele das carras de faraó o senhor livrou ele do Egito levou o seu povo meu pai da opressão meu pai da escravidão quatrocentos e trinta anos meu pai oprimidos escravizados ó meu Deus e o senhor libertou eles dando um grande grande livramento meu pai de Calamanária é minha boca e Nagaçu abrindo o mar para eles passar para o outro lado cantar o hino da vitória sim meu pai não tinha caminho não tinha aleluia saída aleluia eles estavam ali meu pai encurralado no deserto em Piarote aleluia mas quanto aleluia Moisés clamou o senhor disse por que chamas a mim pois é esse que dá o povo que marcha aleluia o povo então aleluia começou a marchar aleluia e aí o senhor deu grande livramento enquanto você marcha Deus tá dando livramento enquanto você marcha Deus tá abrindo a porta enquanto você marcha Deus tá calabacandará te livrando do inimigo te livrando da opressão te livrando da opressão te livrando do Egito te livrando de faraó enquanto você marcha o inimigo não te toca alabia buquinerg eu fominá eu eribia saio derabá e aleluia Moisés a gente é para machar pois é que salabá e a boca né de amandara sá meu Deus espírito de Deus visita José meu pai cura ela da dor de cabeça cura ela da enfermidade cura ela de todo mal vai bom enfermidade de vitória olha aí meu pai aleluia o senhor abriu o grande mar meu Deus que estava ali diante do pouco de Israel agora também meu pai abre o mar agora aqui tira essa pessoa de piaiote tira ela da dificuldade meu pai tem a saída para este irmão para esta irmã abre as portas onde não tem porta vai se limpando nome meu pai tu me mostrou aqui nessa gota abrindo porta meu pai abre as portas para os teus filhos e o senhor alabia buquinerg e abia saio derebi a buquinerg espírito de Deus tu livraste Israel meu pai da mão de faraó visita agora meu pai a mãe do Marcelo José morado ó Deus da própria liberta é assim como o senhor libertou o povo do Egito liberta da escravidão da depressão cura ela da doença da alma tiro de sangue no meu pai copre ela com teu sangue vai dando vitória aí pra mãe do Marcelo José meu pai eu tenho um grande livramento vai bora demônio da enfermidade vai bora espírito da depressão da opressão quebra as correntes caga ânimo pra ela meu pai no nome de Jesus quebra toda a corrente do mal ó Espírito Santo meu pai vai operando vai operando vai operando vai operando vai operando vai appear na porta agora meu pai vai operando pode responder porque não tem porta a la bacandará EA buquinar ela abia sai o que大家好 e aí tá grau e aí tá a glória aí tá da troca aí tá a glória e e aí tá a Abre mesmo o caminho para o teu povo hoje aqui meu pai Abre mesmo o caminho para o teu povo meu Deus Abre mesmo aí meu pai tem porta aberta nessa noite Alá minha mãe a boca e nele e assaio de Erementia Alá minha mãe a sede Erementia de canto visita meu pai sim meu Deus aleluia Ana Lúcia tira a confusão dela meu pai tira é para meu pai da eclisofria liberta ela transforma desacorrenta faça o milagre de Vitória vai abrir as portas de emprego agora vai cantar agora meu pai aleluia em nome de Jesus nos currículos na carteira profissional abrindo porta onde não tem porta meu pai entra na causa judicial agora meu pai entra agora com justiça meu Deus entra agora no papel no documento no alvará de soltura entra agora meu pai na justiça meu pai na causa ganha na causa trabalhista entra agora do LSS entra agora na aposentadoria entra agora meu pai por vontade e por compaixão desta herança esse dinheiro meu pai que o senhor essa mulher precisa você necessita receber meu pai essa causa que está perdida aleluia guardada tanto tempo o senhor pode fazer uma reviravolta meu pai passa uma reviravolta aí que o senhor da glória vai operando vai operando vai operando vai operando vai operando vai operando vai fazer o milagre e meu Deus de calabia manto terra calassúria alabia maia sede ele via baia de minha mão do terra calabá calassúria пробunka mas de minacci e divina viol inteira de ter seus apartamentos na milagre e vai juntada com um parqueí vai estar trabalhando meu seu pai meu pai tá balete vai trabalhando trabalhado vai trabalhando vai vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando sim, meu pai, vai abençoando aí, meu pai, de cada batalha certo, essa pessoa que fez o voto contínuo, vai receber a bênção, a vitória, entra, meu Deus, com grande livramento através do voto, meu pai, vai prosperando teu filho, a tua filha, visitar a aposentadoria da Maria do Carmo, meu pai, ela que vai fazer a perícia, ela que vai passar pelo médico, abençoa, no ausílio, enfermidade, meu pai, e a vitória é essa, ó Espírito de Deus, meu pai, tu és o gobo do outro, é o gobo da praça, tu traz necessidade, meu filho, os teus filhos necessitam de um milagre, ó Deus da glória, vai sim, meu pai, sofrer o teu cérebro, a tua cérebro, vai colocando a mão dele, meu pai, a vitória da providência, da prosperidade, meu pai, a Espírito, meu pai, abençoa, se eu dar a cheira, no milagre dessa, ela crê no milagre, ela tem fé, meu pai, entra no providência, na pena e que vai morar, resolvendo os problemas, dando direção, ó, colocando as tuas mãos, meu pai, abençoa sim, meu pai, abençoa, 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 ab Comprador da casa da Amor e a Lúcia, meu padre. Quebra a barreira, quebra a buracca, quebra o impedimento. Vai entrando com o repolismo. Vai entrando com a vitória. Vai entrando com a venta. Vai entrando com o minato. Ó rei dos reis, ó santo do santo. Ó meu Deus, que essa pessoa vem vender sua carta, meu padre. Vem vender o pastor da Tiago, adicionar a Elsta. A qual ele quer vender sua carta, a sua propriedade. Me prepara o compradão da Índia, meu padre. Alá, bacandará, que a buntinére, que eu combinar. Alá, minha abanço terra. Alunciar a Petrolí, que Deus mande dinheiro para pagar as minhas dívidas. Sim, meu pai, e o dinheiro não acontece. Faça o repolismo, meu pai. Sua filha tem fé. Sim, meu pai, que o Senhor é poderoso. Não compreenda essa. Dê a vitória essa. Abre as portas para essa, meu pai. Assim, como se eu abriu o mar vermelho. Sim, meu pai. Aleluia. Que essa pessoa, bem assim, meu pai. Fechar o contato da venda dessa carta. Vai dando a vitória. Vai dando a vitória. Vai dando a vitória. Vai dando a vitória. Sim, meu Deus. Aleluia. Essa pessoa que quer comprar, meu pai. Aleluia. Uma carta, um imóvel. Um automóvel. Uma moto. Comprar uma empresa. Comprar, sim. Meu pai. É uma mágica. Ó Deus do da fronteira. Vai trabalhando, meu pai. Visita o pedido da dona Lúcia. Para que ela venha vender essa carta, meu pai. A alabaquia, a putina, a gastrúvia. Visita a tainata, meu pai. Amanhã ela vai tirar aula de direção. Meu Deus. Que ela venha conseguir a carteira de habilitação. Coloca as tuas mãos para a vacina dela de vitória. Que ela venha ser aprovada, meu pai. Aleluia, no momento, tem que tirar a carta, meu pai, da própria. Faça a obra, faça a binária, meu pai. Aí nós temos uma medeção. Meu Deus. Isso que o inimigo está furioso. Mas ele está repreendido pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário. Sim, o Senhor tem livramento. Ele é o dedo do grande livramento. Ele nos livra da ilha futura. Aleluia. Ele vai nos livrar da ilha futura que admis sobre toda a terra. Ele vai arrebatar o seu corpo. Aleluia. Qualquer obra, qualquer dívida, ninguém sabe. Mas o anjo vai ser ordenado pelo próprio Jesus para tocar a trombeta. Enquanto as trombetas se tocar, vai ser uma brinquista de ombro. Esse corpo será transformado no corpo e corretido de glória, semelhante aos mortos do Senhor. Sim, os mortos serão ressuscitados em um novo corpo. A igreja vai ser arrebatar o seu corpo. O princípio da palavra, o princípio da sorte, sem se cumprir no culto, 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 culto. A Bíblia diz que não passará nem o tio de uma vírgula. A Bíblia diz que passará no certo e a terra, mas as suas palavras não há de passar. Então Ele vai dar um grande ligamento para o seu corpo. Assim como Ele tirou o corpo da terra do Egito, da fornácia de ferro, Ele vai tirar sua igreja, a Bíblia e a Bíblia e o combinácio dessa guerra. Oh, aleluia. Ele vai dar um ligamento. Ele vai livrar a igreja da opressão. Ele vai livrar a igreja do poder do antigo Cristo. é minha bumbina da súbdia ela tem a máfia bumbina e da grossa aleluia Espírito vindeiro ela tem a minha máfia bumbina ela tem a minha sábio de limita aleluia vai ser como a parágua da terra e vinda vai ser assim o dente e as que tu louca as prudentes estão se preparando levando o azeite na sua sua farinha e as prudentes estavam ali dispersa aleluia, indo para as festas indo para outros lugares mesmo nos caras estavam buscando o azeite faltava azeite em suas lâmpadas quando o Senhor nos chegou as prudentes dá-me para o seu azeite dá-me para que nós possamos acender nossas lâmpadas e as prudentes disseram nós não podemos dar dá-me para o nosso azeite e você pesquisa o azeite dele ele tem azeite aqui é tempo de buscar o azeite é tempo de se acender a presença dele é tempo de aleluia de buscar a presença não vai aleluia porque quando o loiro vier vai ser com a pará aleluia muitos vão estar preparados e outra parte vai estar despertos então vamos se preparar ele vai dar o grande lembramento para a igreja você tem visto visto com os olhos com os noticiários e tem ouvido com os ouvidos o que está acontecendo no mundo inteiro com ameaças e ameaças cumpriar em guerras e cumprir uma nação ameaça de outra nação falta o terror do coração do Pedro nós somos um campo um apelo a qual muitos de nós perdemos até gente querida da própria família amigos vizinhos e foi sem fato por essa pertinência e ela nem acabou e os homens estão vivos em guerra estão se destruindo e o Senhor mandando o Senhor final então é isso vamos buscar o Senhor vamos buscar o azir vamos endireitar nossas delícias vamos sim vamos nos consertar com ele para que quando ele mandar o anjo voltar a torreta nós possamos estar preparados vai ficar tudo aqui vai ficar cá vai ficar com a sua carna vai ficar terreno vai sobrar cá vai sobrar cá vai sobrar cá então vamos se preparar oh brother e o mar a paz do Senhor a paz do Senhor o mestre da minha vida foi injustiçado por uma coisa que eu não fiz vamos orar e o mar o Espírito de Deus tu és o juiz do juiz tu fez justiça pelo povo de Israel do Egito faça justiça meu pai da irmã do irmão ela está sendo acusada de uma coisa que ela não fez entra aí com justiça livra ela meu pai tu és o Deus o grande livramento tu és o Deus de justiça livra a tua filha meu pai dê vitória a ela faça um milagre faça uma obra quebra o laço na vida aberta meu pai fica lá mandando o de que me návia faça a obra aí meu filho no bróquia vale ela de estave dá livramento não aguenta tanta humilhação dá o livramento pra tua filha livra o teu corpo quebra o laço mas não é operando o milagre mas é do milagre faça justiça pela tua igreja pelo teu corpo meu filho faça a obra da tua filha como o filho da inabida do teu feijerim é via lupe na graça de indivíduos porque fica o teu filho na terra meu pai devido com Deus em nome de Jesus amém chegamos ao final da live e diz amém receba aí o grande livramento do salmo noventa as promessas do salmo noventa o livramento do salmo noventa confia nele como o salmista do salmo noventa e um confiou ele é o nosso refúgio amém vai começar uma semana nova que Deus abençoe essa semana que Deus abençoe tua casa tua família que venha ser uma semana abençoada com o bem que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades com a bênção sacudida recalcada transbordante e que venha ser livramente na minha vida e na tua vida no meio da nossa família ele vai continuar o dia amém meus irmãos veja o coração dos irmãos que Cristo Jesus levanta o seu rosto sobre a terra e escandeça sua luz e se ver a paz que Cristo Jesus levanta o seu rosto sobre a terra e escandeça sua luz e se ver a paz que Cristo Jesus levanta o seu rosto sobre a terra e escandeça sua luz e se ver a paz ele é de adorar por você aqui a noite tá bom orar por você aqui a paz do Senhor meus irmãos fique com Deus um beijo no coração fica com Deus